Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber? Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois? Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir? Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir? Quantas frases foram ditas, com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quantas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu. Quantas frases foram ditas, com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos, eu te amo, pra tentar sobreviver? Quantas frases foram ditas, com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quem sabe, quem sabe, rebuscando essas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu. Aparência 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 A tal ponto De me trocar Diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Não, eu não consigo acreditar O que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível Não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Hoje mais um dia De tristeza para mim passou Em meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido No vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Eu já não consigo mais viver 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 Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande Sim, te amo Sim, te amo Não sei como isso aconteceu Aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Sem motivo vou vivendo Por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troco passos sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar Me mexem Me mexem tanto com minha cabeça Que quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você De ter você comigo E na solidão E na solidão Me agarro a qualquer coisa Que ainda resta desse amor Pra sentir sua presença E na solidão Seja como for As lembranças Me chegam sempre Em noites tão vazias Que mexem Que mexem tanto Que mexem tanto com minha cabeça Que quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele nosso Grande amor As lembranças Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância De lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Não existiu Não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Eu sei dizer Eu sei dizer Quanto sinto em dizer-te E me podes desprezar Logo, logo, sei que devo Deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes Por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me E isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não parem mais Por que o meu destino Está tão marcado Está tão marcado É fácil É fácil Mas perdão É fácil É fácil É fácil É fácil É fácil É fácil Pra quem amo. Sei também que não é hora e nem é fácil, Mas perdão te pedirei. Nós sabemos que no instante Nosso amor se acabou. E compreendes que o mais importante É o verdadeiro amor. Você deve compreender-me Se eu quis sonhar. Pois você tem a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer. Para que perdes carinho Que não vale mais. Porque o meu destino está Tão marcado. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. A menina era a felicidade Que eu tanto esperei, Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor. E agora por onde ela anda Eu não sei. Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira de rodas E sorrir. Tudo eu daria pra ver Novamente sorrir. Lá, 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 lá. Estava na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei Mas não tive coragem e não lhe falei do meu grande amor E agora por onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem e bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente e sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem e bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Faz tanto tempo que nem sei Se tudo está como eu deixei Eu sei que a ausência faz mudar Mas eu queria encontrar A mesma imagem de você E na distância eu guardei E na distância eu guardei Os bons momentos de nós dois Mas hoje quando fui te ver Eu notei logo em você Seu rosto sem amor Seu rosto sem amor dizia Deus Pra que dizer Que eu não te quero mais Negar um sentimento Não tem razão de ser Te amo sim Mais do que tudo que eu souber dizer Nas minhas frases já tão iguais Que falam de você Tantas saudades vou sentir Vai ser difícil até viver Meus olhos teimam em chorar E eu não posso aceitar Que isso aconteça Quem amou demais E que adianta eu lembrar Sonhos desfeitos por você Pra que juntar mais ilusão Traços perdidos pelo chão Isso não vai fazer você voltar Pra que dizer Que eu não te quero mais Negar um sentimento Não tem razão de ser Te amo sim Mais do que tudo que eu souber dizer Nas minhas frases já tão iguais Que falam de você Pra que dizer Que eu não te quero mais Negar um sentimento Não tem razão de ser Te amo sim Te amo sim Mais do que tudo que eu souber dizer Nas minhas frases já tão iguais Que falam de você Pra que dizer Que eu não te quero mais Negar um sentimento Ontem você me queria Hoje já não me quer mais Ontem você me amava Hoje já não lembra mais O tempo passou tão depressa Você de mim se esqueceu Hoje eu ainda te amo Mas quem sabe O amanhã Lágrimas 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 Eu choro por você Lágrimas Lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Hoje eu recordo tão triste Tudo que houve entre nós Ainda penso só em você Nada pra mim tem valor Mas não faz mal isso passar Vou procurar me esquecer Tudo que ontem foi amor E hoje é apenas dor Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas